Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Jampolich Simulator jogando com o Peru Make the Peru Great Again, certo? Galera, vamos continuar no primeiro episódio, eu apresentei para vocês os problemas do Peru Nós tomamos nossas primeiras medidas, fizemos um corte de quase 3 bilhões na saúde E realocamos esse dinheiro de alguma forma Lembrando que esses cortes estão acontecendo agora e depois nós vamos voltar a investir nessas coisas Primeiro a gente tem que pagar nossa dívida, fazer manutenção, enfim Todas aquelas coisas que vocês já sabem, aquecer a economia, etc E depois reinvestir esse dinheiro que vai vir da economia no país Então vamos lá, galera, tem várias coisas acontecendo Inclusive nós estamos construindo duas energias solares aqui Dois painéis de energias solares que vão propiciar 4 megaterawatts Para a gente é terra? É terawatts, não é? Eu acho que é E nós também abrimos diversos setores aqui da nossa economia que não aconteciam ainda Por exemplo, o setor de beterraba aqui Agora a gente já tem uma certa produção Inclusive nós estamos vendendo 1.5 milhões já, de cara? É sério isso? De cara? Sim? Estamos lucrando 300 mil aqui com as beterrabas Uau! Aí sim, galera, tá? Aí sim Então, beleza, o que nós vamos fazer nesse episódio, tá? Tem duas coisas A primeira coisa é, nós temos que diminuir ainda mais nosso orçamento Eu adoraria chegar positivo no primeiro trimestre Vai ser possível? Na avaliação do primeiro trimestre de dívida, tá? Vai ser possível? Não sei, tá? Nossa dívida aqui tá bem alta, né? A diferença aqui é de mais ou menos 5 bilhões É quase 6 bilhões, pra falar a verdade Não, é quase... Quase 5 bilhões 5 bilhões, um pouco menos Tá ok, a gente tá controlando, né? Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, galera É a avaliação das agências nesse momento As agências avaliam a gente AAA, BBB, BBB, tá vendo? Então, isso aqui é um problema Porque isso aqui gera taxas, né? Nossa taxa atual, por exemplo, com a Alemanha Onde nós temos 233 milhões É de 5,54% Com a Índia, é de 5,50% Com o Japão, é de 5,16% Então, isso aqui tem que ser melhorado, tá? Nós devemos uma bela grana aqui Nosso total de débito aqui 1, 2, 3, 4, 5, basicamente 5 vezes 9, 45 milhões Nós estamos devendo Uau! Muito dinheiro, galera Então, ok Dito tudo isso, vamos lá de novo, tá? Eu vou continuar fazendo esse corte aqui E nós vamos reinvestir essa grana Vamos cortar aqui um pouco Acho que cobertura de acidente também é caro É bem caro, né? Ok Eu tenho aqui um corte de mais... Vou colocar uma gordura aqui Essa gordura não é o suficiente Eu acho que aqui... Tá, ok Tem uma gordurinha aqui Eu vou reinvestir essa grana Vamos colocar aqui Esses para deficientes Isso aqui Setores geriátricos Setores psiquiátricos Setores de emergência Sempre vale a pena Medicina no trabalho Eu acho que é bem barato E modernização de equipamento Também é bem barato, não é? É, bem barato, ok Higienização de instalações Também é bem barato E por enquanto é isso, né? Então, mais um corte aqui De 1,5 milhão Basicamente, realocações sendo feitas, né? Eu realoquei as coisas ali Pum Perfeito Em contrapartida, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no transporte Estradas secundárias já estão sendo construídas Isso é maravilhoso, né? Eu acho que eu não tenho tanta grana disponível assim Deixa eu olhar Só por curiosidade Quanto de dinheiro nós temos no Tesouro? Temos 700 milhões Ok Então, com esses 700 milhões, galera O que eu vou fazer? Eu vou investir em mais alguma coisa Para trazer mais... Na verdade, vamos fazer diferente Vou vir aqui na... Vou contactar o Mercado Negro de novo Não deveria estar fazendo isso várias vezes seguidas assim Nós podemos ser pegos, tá? Só para deixar isso aí claro Eu vou vender nossos submarinos Eu não quero isso Vou vender esses submarinos aqui Mais 1,8 milhões Pum Pronto Ok Perfeito Vendemos esses caras, hein? E agora o que eu vou fazer é o seguinte Nós vamos aqui Na parte de mídia, tá? E eu vou começar a melhorar Nossa infraestrutura aqui É muito importante você ter infraestrutura Se você quer desenvolver o país Senão você simplesmente não consegue, tá? É simples assim Tem uma coisa que não é tão caro aqui Que é a internet e a fibra Por incrível que pareça Não é tão caro, galera Eu quero subir isso aqui para 10% Se for possível 10% O custo financiado pelo Tesouro Beleza Beleza Exatamente a grana que nós temos Parece que eu contei aqui Mas não, galera Foi sorte aqui mesmo Então Vamos colocar 10% aqui De internet e fibra Eu só quero dar uma olhada aqui Se eu quisesse subir isso aqui Para 20% Quanto de grana eu gastaria? Gastaria... 748 milhões Ok Não é tão caro Mas eu não vou fazer isso agora Se eu quisesse subir isso aqui Para, sei lá 50% Só para ter uma ideia São 13 bilhões É muita coisa, né? Daria para subir isso aqui Por exemplo Para 25% Talvez 1.3 Ok Então nós vamos subindo Isso aqui Essa infraestrutura devagar Então Já contratei ali Nossa internet de fibra ótica Já vai ser construída Para 10% Isso está maravilhoso Nosso objetivo Vamos deixar o jogo Rodar um pouquinho Nossa popularidade Vai cair Vocês vão ver Nossa popularidade Internet de fibra Alto velocidade Maravilhoso Legal Nossa popularidade Vai sofrer um hitzinho Aqui sim Porque nosso corte Foi alto Ah, por incrível que pareça Não, né? A galera não reclamou muito Isso é incrível Obrigado Vem falar isso de mim, tá? Se possível Faça essa declaração em público Eu duvido Que você faça essa declaração em público Ok Vamos dar uma olhada No orçamento federal Se eu conseguir explicar Olha só, galera 64.5 bilhões, né? De gastos E nós já estamos 61 bilhões de receitas Isso é maravilhoso Estrela dourada na TIC Beleza Ótima internet É isso Vamos desenvolver Tecnologicamente Nossa nação, né? Nova temporada em HD Maravilhoso A galera está curtindo, né? Nós temos investido Internet Então Temos isso O lado bom Da nossa nação Aqui, galera De verdade É que nós temos Esse dinheiro reserva Que é o dinheiro com o exército Por incrível que pareça Ah, dá um cafezinho Pra ela Taxa de champanhe Isso aí Isso aí encantadora Legal De galera que você queimará Todos nós What? Não Você pode falar bem de mim Em público? Beleza Muito obrigado Fala bem de mim Em público Uma das coisas que eu quero fazer Galera Aqui nas Forças Armadas Vou começar a diminuir A quantidade de pessoas Soldados Aqui que eu tenho Nas Forças Armadas Também Nesse momento eu tenho 81 Vou diminuir aqui Isso aqui pra 75 mil Você vai fazendo uma economia Devagar 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 Chega lá Vamos ver o que vai acontecer aqui Nada Cadê a mulher? Não vai falar bem de mim em público? Você não deveria falar bem de mim em público? Ei Liberdade Passar Fez emprego Ok Subiu Subiu um pouquinho aqui Da claração na imprensa Maravilhoso Maravilhoso O que que acontece galera? Nós vamos ter que ser um pouco mais agressivos Na questão de corte aqui Não tem jeito Se a gente quer balancear isso aqui Eu tenho que cortar aqui mais Pelo menos mais 3 bilhões Não vai ser fácil fazer esse corte De verdade Vamos devagar Deixa eu pensar O que mais que nós poderíamos fazer aqui Que não influencia tanto E dá aquele up Uma das coisas importantes Mais pra frente É construir mais habitação Isso seria bem interessante pra gente Tudo Acho que por enquanto Tá ok Rede Brasil 5 agentes presos Isso é ruim Nossa espionagem foi pego Tudo bem Não sei Bom Não deveria Porque Nós estamos fazendo uma coisa boa Não é? Financiar essas redes aqui Eles mesmo estão lá no grupos terroristas Por que que vocês me prenderam o Brasil? Vai entender Nanças públicas controladas Melhorando cada vez mais Vamos ver nosso crescimento Nosso crescimento está em 4 pontos Meio que estacionou aqui O desemprego O desemprego deu uma caída A inflação subiu um pouquinho Mas nós diminuímos Nossa taxa de 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 Quer saber? Não Eu vou acompanhar mais esse mês O país aguarda Você foi eleito graças ao discurso Mas apenas ação manterá como chefe do estado O país aguarda a sua iniciativa Você comanda esse navio Eu sei Por que que você está falando isso comigo? Você já está contra eu? É isso? Eu preciso fazer mais cortes Galera Essa é a verdade Essa é enorme verdade Quer saber? Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia O que nós vamos fazer aqui? Olha só Eu vou aqui na população Vamos no trabalho Vamos na legislação Eu quero ajustar o salário mínimo Vou subir o salário mínimo aqui Para 280 Sei lá Nem sei se isso é possível Vamos pesquisar aqui Aparentemente é As pessoas vão votar a favor Tudo mais Vamos criar uma nova reforma 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 Salário Mínimo Primeira reforma Salário mínimo Pum Vamos colocar ela ali Vamos criar essa reforma Pum Perfeito Então Temos essa reforma aqui Correndo Essa pensão aqui Se possível Vou aumentar ela um pouquinho também Vou subir ela aqui para 80 Nem sei se é possível Nem sei se é possível Vamos olhar aqui Vamos fazer a pesquisa Na opinião As pessoas são contra Mas se eu passar as duas juntas Eu acho que talvez Essa reforma passe Vou adicionar a reforma aqui Perfeito Isso vai gerar um certo gasto Para a gente Vamos gastar mais ou menos Eu nem olhei 70 milhões É isso? Deixa eu vir aqui no parlamento Vamos ver as leis Em trânsito Se é a favor Tá bom Aparentemente vai passar Aparentemente vai passar Vai passar as duas reformas Maravilhoso As pessoas vão ficar felizes Com isso Então Em contrapartida Eu vou diminuir o salário Da minha máquina pública Aqui 1, 2, 3, 4 Na verdade Deixa a popularidade Com a reforma Vim primeiro E daí Nós vamos mexer Na nossa máquina pública Acho que aquela ali É uma boa maneira De se reduzir O que que tá acontecendo? Luta nas ruas Vou capturar Um jogo de futebol clássico A galera tá brava Por causa do jogo É isso? What the fuck? Eu não vou intervir Nessas coisas Vamos adicionar Reforço policial Aqui E vamos Implantar soldados Em locais estratégicos E é isso É só isso Que eu quero fazer Eu vou aparecer Na televisão também Pra ver se Você vai adiantar Alguma coisa Vamos ver o que você tá falando Mesmo barricadas As jato foram feitas Reforços a caminho Manifestante foi morto Isso é ruim Fissão nuclear Eu fui o primeiro Não fomos o primeiro Então vamos compartilhar com o mundo Caça a jato aperfeiçoado Não fomos o primeiro Vamos compartilhar com o mundo Helicóptero Nós não fomos o primeiro Vamos compartilhar com o mundo Alta densidade dos laboratórios Eu preciso de mais laboratórios Eventualmente nós vamos fazer isso Forças amadas estão comigo Obrigado Receita para o sucesso Ok Nós temos popularidade Beleza Ok Beleza galera Então agora Agora o negócio vai ficar feio Então vamos lá Agora nós vamos fazer isso aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Economia aqui de meio milhão Tá Acho que Vou ser até mais agressivo dessa vez Economia aqui de 650 milhões Então vamos diminuir esse salário aqui de todo mundo Na verdade eu vou até Colocar um número redondo para todo mundo Pelo amor de Deus H0 aqui também 0 Obviamente o arredondo Para baixo Perfeito Confirmar Pum Isso aqui vai gerar uma revolta gigantesca Galera Por isso que eu tentei subir minha popularidade Primeiro Galera não gostou Também não gostou Beleza Tentei aparecer ali para a galera parar Todos começam a Estava tentando ver o que aconteceu ali Fiquei preocupado com o raquinha Para o Brasil e os militares atiram e matam Isso não é bom Isso não é bom para a popularidade Vê como é que está isso aqui Grupo de protestos inicial For o povo Yay Para o Brasil e a intervenção Vocês querem intervir? Não Não intervém Deixa aí Deixa os caras aí Os reforços chegaram Beleza Uau Eu estou perdendo muita popularidade Com essa brincadeira aqui Muita popularidade Bom Isso aqui Isso aqui na verdade Estão vindo os outros efeitos Eu não li essas coisas Deixa eu ver aqui Você O que você está falando Tá Tá ok Tá ok Vamos falar se você crescer na cidade Ok Eventualmente Eventualmente ele vai se dissipar Tá Eventualmente ele vai dissipar 24% da população total Uau Revolta popular Deixa lá Deixa a revolta lá Galera Eventualmente ela vai Na verdade a gente poderia Fazer alguma coisa aqui Oh God Sério Revolta impopular Beleza Possível desmantelar Grupo terrorista na Alemanha Beleza A revolta já se tornou Impopular Isso é interessante Se ela já está impopular Eu posso mandar o exército Acabar Mas nem vou Eu acho que ela vai se dissipar Sozinho Galera Eu vou tomar mais uma medida Aqui Tá Que geralmente os partidos Não gostam Mas a população gosta Tá Então nós vamos vir aqui No chefe do estado E eu vou vir aqui Modificar o salário Do chefe de estado Isso aqui Eu vou passar Para 25 Mil 25 mil Acho que isso está ok Geralmente o parlamento Não gosta disso aqui Ele 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 foi a favor Eu posso adicionar na reforma Não Porque a reforma Eu já Confirmei ela Vamos tentar diminuir aqui E fora que isso aqui Querendo ou não Diminui um pouquinho o gasto Isso aqui Querendo ou não Diminui um pouquinho o gasto O crescimento está Está subindo Nós estamos subindo ali Rapidinho França Dois agentes presos É um porcar Problema em Lima Ataque militar Não Não precisa atacar Não ataca Que é pior Tá Não ataca Que é pior Deixa os caras aí Beleza Vamos dar uma olhada Nosso orçamento Enquanto isso Está equilibrando Estamos começando A equilibrar Nessa balança Pronto Dispersos Nós temos uma Bela economia Revolta impopular Beleza 162 bilhões De receitas Verso 63.69 Bilhões de gastos públicos Estamos equilibrando Provavelmente Nesse mês Agora Eu consigo equilibrar Libertação dos manifestantes Ok Beleza Virou um mês Eu meio que quero Fazer um equilíbrio Agora Só que eu vou ter Que tomar medidas Populares antes Reforma foi Votada e aprovada Ganhamos Um belo score Com isso aqui O que eu vou fazer Galera Eu vou fazer duas coisas A primeira coisa Vai ser o corte A primeira coisa Vai ser o corte A segunda coisa Eu vou passar Nossa primeira reforma De tributos Vamos com o corte Primeiro Vamos na saúde De novo Saúde está sofrendo Aqui Estou lembrando Um certo presidente Que eu não vou falar O nome Pior que nem dá Para tirar a mãe Da saúde Demais Uau That's not good Vamos ver se a gente consegue Tirar um pouco mais Da educação Vamos lá Na educação Acho que formação De professores É uma coisa Que é bastante grana Ok 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 É um corte Bem brusco Aqui Isso aqui pode ser Bem ruim Mas ok Política de igualdade De gênero Posso colocar Até um pouco mais De grana Aqui Beleza Excepcionalmente Dotados Línguas locais Vamos ver Até aqui Custo por correspondência Será? Beleza Acomodação Os estudantes Acho que isso aqui É bem caro Deixa isso para lá Na verdade Posso até diminuir Um pouquinho Renovação E manutenção De equipamento Acho que isso aqui Também é bem caro Certo? Isso aqui também É uma das coisas Extremamente caras Equipamentos Materiais escolares Eu acho que isso aqui É barato Não Também é caro Ajuda em subvenção Muito caro Meu Deus do céu Aula de reforço Caro Vamos colocar aqui Mais uma estrelinha E aumentar as estrelinhas Dessas aqui E é isso Então 1.8 bilhões Economizados Aqui Eu tirei muita coisa Isso aqui é um corte Bem brusco Mas 1.8 bilhões Na verdade Vou tirar isso aqui 1.9 bilhões Perfeito Vamos fazer isso Duas coisas Que eu tenho que fazer Eu tenho que construir Mais centros De pesquisa 30 pesquisadores 30 pesquisadores Por laboratório Atualmente eu tenho 388 Só que eu tenho 25 mil Caras aqui Vamos supor Que fosse 30 Quer dizer que eu precisaria De 100 laboratórios 1.9 bilhões 1.9 bilhões Cada um cabe 30 Acho que está correto Isso não está Acho que está correto Deixa eu ver se eu consigo Construir alguma coisa Aqui Eu tenho 61 bilhões De reserva E eu tenho Quanto que eu gasto Não gasto muito não Vamos construir aqui Mais 4 Desses caras Perfeito Perfeito Mandei eles Construírem aí Vamos tirar aqui Uma coisa que eu queria fazer Vir aqui nos Esportes Eu vou começar a investir Nos esportes Vamos lá galera Vamos no vôlei Vamos investir em Handball Futebol Futebol americano Futebol Esgrima Que é legal Que mais Boxing Ok Basquete Com certeza Baseball Automobilismo Atletismo Com certeza A gente quer ganhar Esses negócios A vela Tiro Tênis Vamos assim vai Fica um pouco mais fácil Vamos colocar aqui 100 milhões Só para dar um equilibrado Ali nosso negócio Não cair de uma vez Por todas Deixa eu dar mais um aqui Perfeito 100 milhões Perfeito Colocar aqui Nesses esportes Maravilhoso E nós vamos aqui também Na cultura Cultura é importante Todo mundo tem que ter cultura Vamos lá devagarzinho Teatro musical Teatro Teatro é bacana Films para família Films animados Já deu uma boa grana Jazz e blues Jazz e blues Música mundial Literatura com certeza Histórias em quadrinhos Com certeza Videogames com certeza E fotografia Pronto Investimos uma grana Aqui só para dar Aquela balanceada Aqui na popularidade Vamos ver o que vai virar Vamos ver qual vai ser O efeito Pediu de reunião A gente já faz a reunião Uau Foi bem ruim Marca essa reunião Perfeito Aceitamos E agora galera Eu vou mexer na minha Tributação Vou mexer na minha Tributação Vamos lá galera Vamos mexer na tributação Vamos aqui nos impostos Aqui a coisa Começa a ficar feia Mas vamos lá O que que eu Deixa eu cancelar Não sei o que eu fiz Mas deixa eu cancelar O que que é importante Eu fazer aqui Imposto sobre valor agregado Isso aqui é uma coisa Que machuca muito a economia No geral Vou tentar diminuir isso aqui Isso que tem um custo orçamentário É bem complicado Geralmente o parlamento Não é a favor de fazer isso Mas eu vou fazer isso Porque isso dá popularidade Então vamos diminuir isso aqui um pouquinho Vamos numa nova reforma Reforma tributária Uma É a primeira reforma É a reforma que eu estou Visando Ganhar popularidade com ela Imposto de renda Importantíssimo aqui Força superior Eu gostaria de subir um pouquinho Faixa intermediária Eu vou subir um pouquinho Faixa inferior Eu vou diminuir um pouquinho Então tem um custo Vamos ver se vai passar Passa A população não gosta Mas vocês gostam Eu acho que é uma coisa Que faz sentido Porque vai diminuir um pouquinho A nossa Vai diminuir um pouquinho A miséria Aqui na nossa nação Então vamos passar isso aqui também Perfeito Imposto sobre grande fortuna Eu acho que eu não consigo zerar isso aqui Deixa eu olhar A população odeia Então eu vou subir isso aqui Consigo subir isso aqui A população vai gostar A população vai gostar O pessoal é a favor Consigo subir mais ainda 2.5 talvez Uau Consigo Ok Então vamos adicionar Imposto sobre herança Eu acho que isso aqui É uma coisa que a população Também gosta Que suba Colocar aqui em 8% Vamos ver A população Está ok Eu subi muito 10% A população gosta O povo é contra Na verdade O parlamento é contra Então vamos colocar 9% aqui Vamos adicionar A reforma Imposto sobre imóvel Por enquanto Eu não quero mexer Taxa audiovisual Isso aqui eu gostaria de zerar Tá Mas eu acho que eu não consigo zerar 1.6 aqui para 5 Vamos dar uma olhada Ok Todo mundo é a favor Todo mundo gosta Perfeito Imposto sobre a água de fogo Isso aqui Eu vou subir Eu vou subir Eu vou colocar ela Sei lá Em 21 Se é possível Vamos dar uma olhada Uau Vocês são bem contra Mas como tem as outras coisas Que vocês não são tão contra Eu acho que não tem problema Imposto sobre a passagem aérea Vou diminuir isso aqui um pouquinho Porque é meio absurdo Isso aí nem deveria existir Todo mundo gosta Se eu diminuir ainda mais 10% só Vamos ver O pessoal gosta ainda mais Perfeito Adicionar isso aqui Na reforma tributária também O que mais Essas coisas aqui Eu não vou mexer Imposto corporativo Isso aqui seria interessantíssimo Diminuir Só que isso aqui é bem caro É uma coisa que custa bem caro Eu vou diminuir isso aqui um pouquinho Acho que vale a pena Imposto corporativo Sobre o faturamento também Isso aqui eu tenho que diminuir bem devagar 1.3 Isso aqui é outro imposto bem complicado De se mexer Eu vou diminuir Porque isso aqui Vai aumentar o nosso crescimento Imposto sobre combustíveis Eu vou subir Colocar 1.5 aqui Acho que a população não gosta A população não gosta Deixa isso pra lá Não vou mexer com o imposto sobre combustível Por enquanto não Destilados Indústria Indústria Alcoólica Vocês são a favor Eu vou mexer aqui um pouquinho Só porque o parlamento gostou bastante Eu subi esse imposto aqui Imposto sobre o vinho Eu poderia derrubar Ficou uma coisa pela outra Vamos derrubar ele aqui Perfeito Isso aqui eu não vou mexer Taxa pro turista entrar no país Eu vou diminuir um pouquinho Mas eu não sei como que a população reage a isso aqui Vamos dar uma olhada galera A população não gosta Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena Pra aumentar Pra trazer mais dinheiro De fora pra dentro Imposto sobre a poluição Acho que isso aqui eu vou aumentar Vou aumentar um pouquinho Isso aqui fere um pouquinho Nossas indústrias Mas eu acho que tá ok Vocês são meio que contra Tá, já que não vai trazer nenhum É, eu não vou aumentar por enquanto não Pedagem ali tá ok E tem uma coisa aqui Que eu queria criar Deixa eu olhar aqui Qual que era Sobre o carbono Beleza Eu quero colocar aqui 1 dólar Na verdade 10 dólares vai Não sei se é possível Não sei se é possível Mas sobre o CO2 gerado Vamos dar uma olhada A população não gosta Mas é um imposto Que eu quero fazer aqui Porque os ambientalistas Vão gostar galera Eu queria conseguir clicar Thank you Vamos adicionar a reforma Eu não sei se a população de fato Vai gostar disso aí Vai gostar disso aí A gente vai tentar passar Nós estamos em déficit aqui ainda Vamos continuar em déficit Provavelmente Mas talvez seja uma boa reforma Quando que isso aqui vai ser aprovado Tudo aprovado no parlamento Vamos dar uma olhada aqui galera Onde que está Onde que está O parlamento O parlamento O parlamento Cadê? Eu sei onde fica É aqui 25 é o dia máximo 26 26 Vai com a última reforma Vamos ver os detalhes Isso aqui Uou O povo não quer Votar Tá 38% contra 58% contra Uou That's not good Que coisa Eu deveria ter Melhorado né As coisas lá Ficou muito alto Uau Eu vou ter que Ir aqui na No pessoal de direita E pedir pra eles Votarem em mim Um segundo galera Um segundo Vamos marcar aqui Uma reunião com Usuras O presidente Da parte direita Aqui Esses caras já estão Votando em mim Vamos marcar com Os caras da Extrema esquerda Aqui também Vai ser complicado galera Não sei se a gente Vai conseguir não Olha isso Uau O pessoal está Muito contra E tem esses caras Aqui também Que não estão tão a favor Eu tenho que marcar Com todo mundo Na verdade Vamos com o PSDL Aqui Vamos marcar com ela Ela meio que gosta De mim Então menos mal E por último Vamos marcar aqui Também com O pessoal Do centrão Aqui Perfeito Ok Vamos ver se a gente Consegue convencer Esses caras Então vamos lá Vai ser possível Eu não sei Sinceramente não sei Mas vamos tentar Ok no geral No geral a população Vai gostar Da reforma Que aconteceu aqui Desmantelamento De terroristas Beleza Álcool antiterrorismo Segurança E tal No geral a galera Está gostando Vamos oferecer um cafezinho Para ele Puro Puro Beleza Taxinha de champanhe Esquenta Entretenimento Você está muito adiante Ok O pessoal Tinha que orgulhar De você Que tal Você Apoiar essa lei Não Não faça isso Talvez essa Talvez essa Talvez essa Ok Pronto É isso Tchau Não adiantou muito Não adiantou muito Não sei se vai mudar Só para deixar bem claro Uau Ficou mais contra ainda Holy cow Reunião com o cara Quer um cafezinho Beleza Champanhezinha Deixa eu ver Como é que é a sua cara Aqui Peru Tal Função Nacionalidade Etc Que isso Faz parte do parlamento Beleza Deveria ser Revolhado O seu O cara ficou Ficou bêbado Isso é interessante Está com suborno Não faz sentido Ok E que tal Você apoiar A minha lei Beleza Que tal Você apoiar Essa aqui Também E essa aqui Oh não E essa aqui Beleza E essa aqui Beleza Será que melhorou Galera Eu tenho Piorado A situação Yey Estão andando bem Estão andando bem Uau A direita Aqui Ela odeia O negócio Vamos ver aqui Cafezinho Tasse de champanhe Você é encantadora Pode orgulhar Do seu líder Ahm Possível vir Beleza Destiladas Beleza Carbono Beleza Ahm Turistas Beleza Isso aqui Beleza É isso Tchau Maravilhoso Ela Ela Consegui Melhorar A situação Aqui Agora Esse cara Aqui Vai ser Um problema Vamos tentar De novo Galera Vamos tentar De novo Lei foi votada E aprovada Beleza Reunir Com a mulher Aqui Cafezinho Champanhe Você está encantadora Pessoas deveriam Se orgulhar De você Ela não ficou Bêbada Isso é ruim Ahm Sobre o vinho Beleza 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 Ahm Carbono Beleza O que mais Hum Turista Entrar Legal Ahm Faturamento Beleza Projeto de plantamento Redpan Como sempre Não Seriosamente Eu não sei Quais conseqüência Para dar Ok Não entendi A reação dela Mas ok Vamos dar uma olhada Aqui galera Oh Deus Não vai passar Simplesmente Não vai Simplesmente Não vai passar Uma influência O que foi Ei Qual é Dentro da felicidade Pô O pessoal está mais feliz Eu sou má influência What the fuck Vamos ver se eu consigo reunir Com o cara lá de novo Primeiro com você Vamos conversar O que você quer Quer me vender urânio Não Thank you Mas não Tchau Não quero urânio não Como é que está o crescimento 4.27 Deu uma segurada O crescimento Por incrível que pareça A inflação também Está ali bem segura Vamos olhar nosso orçamento Aqui 62 Verso 60 De receita Ok Escândalo Oh não Cafézinho Champanhe Está radiante Orgulhado do seu líder Eu sei Tá O cara Ele já não quer Ele já não quer Quer uma medalha nacional Isso meu querido Então beleza A gente já trouxe o cara Para o nosso lado aqui O cara tem uma medalha nacional Que tal você apoiar Além dos Boa Vamos começar devagar aqui Sobre bebidas destiladas Beleza meu querido Faturamento Legal Carbono Oh não Taxa de turistas Beleza Então é isso Tchau Melhor do que isso Não dá para fazer muito Galera Sinceramente não dá Tá Sinceramente não dá Para fazer melhor Sinceramente não sei Acho que Acho que não vai passar Popularidade subiu Seria interessante Seria um pouco mais popular Vamos lá Vamos lá galera Eu vou passar aqui Para o dia da votação Já volto com vocês Ok galera A reforma passou De alguma forma Então valeu a pena Esse cara quer conversar comigo Tá tranquilo A reforma passou E como eu disse Nós ganhamos Muita popularidade Isso é maravilhoso O problema é que Provavelmente nosso orçamento Não está dos melhores Mas ok Eu tenho um lugar Para tirar dinheiro ainda Ainda mais agora Com a minha popularidade Lá em cima Eu tenho que Sei lá Economizar mais um bilhão Aqui Mais ou menos Eu tenho recursos Para fazer isso E Foi exatamente igual eu disse Nós vamos chegar No primeiro trimestre Provavelmente Com a balança positiva Galera Eu vou encerrar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Eu tenho mais algumas reformas Mais algumas coisas Para fazer Se você tem sugestões Deixe aí nos comentários Vai ser um prazer Ler suas sugestões E nós vamos começar A tomar algumas medidas Aqui Tudo bem Meu nome é Waka Mais que é um prazer Aquele abraço E até mais Tchau, tchau